Como é que você chama? Diego. Como é que tá a tua vida, Diego? Ah, uma das piores, cara. Por quê? Por causa do vício. Você tem vício o quê? Cocaína, lança, maconha, bebida e tudo que tiver pela frente. Você tem quantos anos? 21. O que você já chega a fazer pro vício? Aí já, eu tô fazendo coisa que eu não faria antes, mano. Começando a querer negociar móveis de casa. Eu conquisto uma coisa e já quero vender pra poder, fim de semana, sair com esses falsos amigos aí da rua, né? Quer dizer, você tá pegando coisa de dentro de casa pra trocar com droga? Eu tô chegando nesse ponto, eu não fiz ainda, mas já a mente tá perturbada já, mano. As pessoas entregam antes da gente jogar fora? Cocaína? Maconha? Vê se alguém entregou. Bebida? Também. Vê pra mim o que que é isso aqui. Sente o cheiro? Nossa. Perdoa ou não? Dá vontade? Demais. Sente de novo. Dá vontade? Dá, muito. Eu vou deixar aqui, ó. Maconha não tem, mas tem um de chavador aqui, ó. Vê aqui. Aqui tem o cheiro da maconha. E aí? Dá boa. Dá vontade? Vou. Dá vontade até de raspar e tentar bolar pelo menos um... Um negocinho bem pequeno. Deixa aqui. Cerveja. O senhor entregou antes da gente jogar fora? Sente aí. O que que é isso? Cerveja, né? Sente o cheiro? Na hora. Dá uma golada aí. Dá uma golada aí. Quer a coisa, irmão? Não, te dá. Vou deixar aqui. Tem uma outra aqui também. Eu vou fazer um desafio com você. Se você não sair daqui curado, traz aqui a Bíblia. Eu como a Bíblia. Você bebe, cheira e usa. Você aceita o desafio? Com certeza. É o que eu mais quero. Aceito? Aceito. Põe a mão no teu coração. Pensa na droga. Ouça agora o que acontece após três minutos de tratamento. Lembra da cocaína? Vem aqui. Antes da gente jogar fora, a gente faz o teste. Vem cá. Não, não. Vem cá. Sente e fala para mim se vê em vontade. O que foi? Não. Então, vem cá. Lembra da cerveja? Lembra. Toma aí. E aí, rapaz? Ah, eu estava esquecendo. Lembra que você falou que dava até para arrapar para fazer uma bituquinha? Sente aí. Mas e a vontade? Passou, graças a Deus. Se você se entregar ao Senhor Jesus, permanecer, obedecer a tua vida, vai ser outra. Amém. Te abençoo. Vai com Deus. Tchau.